Fala Alpinista, sejam bem-vindos ao Clube do Rapel, meu nome é Paulo Reis, eu sou Alpinista Industrial e esse vídeo de hoje aqui tá muito maneiro, por quê? Fui fazer minha recertificação do curso de acesso por cordas do Irata pra você que não sabe, o curso de acesso por cordas tem uma validade de 3 anos então se você faz o nível 1, esse curso é válido por 3 anos, depois de 3 anos você tem que se revalidar esse curso seja essa revalidação refazendo o nível 1 ou pulando pro nível 2 e o nível 2, mesma coisa, é válido 3 anos, quando chega esses 3 anos ou você revalida o nível 2 ou você pula pro nível 3 e o nível 3, que é o último nível de acesso por cordas, a cada 3 anos você precisa revalidar o nível 3 botar ali em prática os seus conhecimentos, saber se tá tudo certo, se teve alguma mudança você fazer essa revalidação, então eu fui fazer essa revalidação aí do meu curso de acesso por cordas e eu filmei o centro de treinamento, tudo que acontece no centro de treinamento, dia a dia e vou mostrar nesse vídeo aqui tudo pra vocês como que é o dia a dia no centro de treinamento bom, pra você que caiu de paraquedas aqui nesse curso, tá querendo se certificar no curso de acesso por cordas funciona da seguinte forma, pra você fazer o nível 1, são 4, nível 1, nível 2 e nível 3 são 4 dias de treinamento intensivo, tá bom? você vai ter uma prova teórica e uma prova prática então o que que acontece? 4 dias de treino, 1 dia de prova esse 1 dia de prova você vai fazer a teórica, terminou de fazer a teórica se você já for aprovado na teórica, você já vai pra prática e sendo aprovado na prática, você já pega seu certificado aí de acesso por cordas então é assim que funciona, esse vídeo aqui eu vou te mostrar os 4 dias de treinamento e o dia aí que a gente fez a nossa prova de acesso por cordas e no final desse vídeo, vou falar pra você se eu fui sim aprovado ou não no curso de acesso por cordas então fica ligado aí até o final desse vídeo que tá maneiro espero que você tire todas as suas dúvidas aí nesse vídeo qualquer coisa é só deixar nos comentários que a gente responde você bora lá pro vídeo então é isso aí pessoal, primeiro dia de treinamento eu fui fazer o meu curso de acesso por cordas lá na Martins Group ela fica no Espírito Santo, o centro de treinamento da Martins está muito maneiro os profissionais que trabalham na Martins Group são profissionais que são muito acolhedores tratam a gente muito bem, o CT deles está impecável, está muito maneiro mesmo eu vou deixar um link na descrição aí do contato da Martins Group se você quer fazer o seu curso de acesso por cordas, te indico muito esse centro de treinamento e eu tenho certeza que você vai ser aprovado de primeiro profissionais lá são maneiros, eu consegui pegar todas as técnicas aí que eu tive necessidade o centro de treinamento não é tão alto, não deixa você tão cansado na hora de fazer as manobras aí tudo certificado, tudo certinho e eu gostei muito lá você vai ter alojamento incluso, tá bom? o alojamento é dentro do centro de treinamento isso aí te proporciona aí um negócio muito bacana uma estabilidade muito bacana que você não precisa sair do centro de treinamento para ir para outro local para se hospedar então já vai estar incluso aí a hospedagem no centro de treinamento, tá bom? o curso, a prova, tudo incluso lá eles têm alimentação desde o café da manhã o almoço incluso, tá bom? lá eles têm um cafezinho da tarde bacana que ajuda muita gente não necessitando você sair do centro de treinamento para ter que fazer uma alimentação e a janta também tudo incluso então assim, Martins Group está excepcional queria até agradecer aí o acolhimento de todo mundo lá da Martins fiz esse curso lá e gostei muito, muito satisfeito espero que você também faça o seu curso aí na Martins Group se você tiver essa oportunidade aí então vamos lá, primeiro dia de curso é o seguinte eles passam para a gente toda a parte teórica tudo que você vai precisar saber para poder fazer a prova como que vai ser a prova como que são as questões tem um simulado você vai se adaptar conhecer todo mundo ali do centro de treinamento conhecer um pouco das manobras, entendeu? então o primeiro dia como a gente fala, né? aclimatar você vai entender como que funciona todo o processo ali do Iratta de certificação como que são as provas ali tirar todas as suas dúvidas ver como é que é o seu alojamento já chegar no alojamento colocar as suas coisas lá e ficar de forma confortável agora no segundo dia o bicho pega no segundo dia a gente já começa de forma bem intensiva então vamos mostrar para vocês aí o primeiro dia como que foi tudo na Martins e logo daqui a pouco você já vê como que foi o segundo dia bora lá bom, o primeiro dia já chega aí no Espírito Santo as paisagens lindas aí do Espírito Santo eu que sou de Minas Gerais peguei um ônibus até o Espírito Santo para estar fazendo esse curso aí e cheguei na rodoviária do Espírito Santo peguei uma carona com Gonzaga, né? nosso supervisor aí nível 3i nosso instrutor aí agradeço muito Gonzaga aí pela carona pelas dicas e tá aí as primeiras impressões do centro de treinamento da Martins muito bacana centro de treinamento tá bonito tá bem intuitivo, né? as cordas ali o local que você vai fazer ascensão todas as manobras então tá bem intuitivo tá bem bacana aí o centro de treinamento então tá aí as primeiras impressões no primeiro dia você vai chegar o primeiro dia lá na Martins esse aí que é o visual que você vai ter aí muito maneiro do local o ambiente onde a gente vai fazer o nosso treinamento diário aí pra ser aprovado no acesso por cordas, né? então tá aí primeiro dia muito bem recebido aí pela Martins Group analisando aí todo o cenário tentando entender aí quais as melhores formas aí de tá fazendo esse treinamento o alpinista seja bem-vindo ao Clube do Rapel primeiro dia a gente passou aqui na Martins é bastante parte teórica aí, né? como aqui o centro de treinamento que atrasa do lado de fora aqui acabamos de acordar tô no segundo dia já vamos tomar um café da manhã agora vou mostrar pra vocês como que é o café da manhã aqui na Martins então o primeiro dia foi bastante parte teórica explicando como que é no dia da prova explicando como vai funcionar né? apresentando a turma toda aí é pra gente saber como vai ser as equipes como vão ser as manobras então bastante parte teórica e o segundo dia acabamos de acordar o alojamento aqui mesmo na Martins Group e vamos tomar um café da manhã e hoje promete bastante manobra aí avançada, né? rapaziada aí fazendo nível 1 nível 2 rapaziada aí número 3 então bastante manobra aí vamos treinar o dia inteiro então vou mostrar pra vocês hoje um pouco do centro de treinamento como é que ele é e vamos mostrar um pouco das manobras também como é que é a correria aqui beleza? então fica comigo aí até o final desse vídeo que você vai ver como que é todas essas manobras como que é o centro de treinamento por dentro dele e vamos que vamos começando o dia aí com o café da manhã reforçado, né? um cafezinho aí que não pode faltar bastante fruta aí pra dar energia, né? porque o dia promete a gente vai fazer várias manobras aí e vamos botar aí em prática, né? nosso curso de acesso por cordas aí e o cafezinho da manhã perfeito bom, já começou a agitação aí vocês verem aí todo mundo já pendurado na corda mesmo executando manobra lembrando aí que é sempre bom todos os profissionais aí nível 1 nível 2 nível 3 principalmente nível 3, né? sempre relembrar todas as manobras de nível 1 relembrar todas as manobras de nível 2 isso é importante você ter a base bem fixa, né? pra sair bem na prova então tá aí de outro ângulo aí os instrutores aí auxiliando a gente bem a gente fazendo todas as manobras tirando dúvida aí executando todas as manobras com perfeição toda dúvida que a gente tem aí os instrutores aí realmente ajudando a gente explicando como que deve ser feito pra fazer da melhor forma possível aí nosso pessoal nossa turma aí o equipe bem treinado entre esses instrutores Martins o grupo proporciona isso pra gente uma qualidade de ensino muito boa e agora é claro tá na hora aí da gente agora o resgate do almoço pra gente poder almoçar né? tá na hora do almoço bora almoçar o almoço também feito com muito carinho pra gente Martins o grupo aí sempre proporcionando isso aí uma refeição bem saborosa todos os dias o almoço teve muito bom muito saboroso e igual eu disse a gente não precisa sair do centro de treinamento pra almoçar depois do almoço bastante manobra avançada aí vamos treinar aí os conhecimentos aí aprender manobras novas aí ver todos os kits que você precisa ter no seu cinto tirar todos os dúvidos é hora de botar aí tudo em prática né? e a parte da tarde não pode faltar um cafezinho ali pra dar uma adoçada no nosso dia e a Martins grupo mais uma vez sempre surpreendendo um cafezinho ali pra gente ter uma pausa ali de descanso ali você tem um cafezinho pra poder tomar e ficar tranquilo e aqui o café da tarde o café da tarde um sanduíchezinho mais um cafezinho pra repor as energias pra gente poder treinar bem é sempre importante a gente tá treinando sempre bem alimentado aí pra que a gente consiga executar as manobras aí e não se sobrecarregar então tá aí o cafezinho eu que sou mineiro adoro um cafezinho e a Martins grupo tem esse aí esse local aí essa cantina aí pra gente poder tomar esse lanchinho aí um café da tarde e bora pra mais manobra depois do café aí bora treinar depois de tomar esse cafezinho tomar uma água ali respirar você vê que o ambiente dela é bem preparado pra receber o pessoal receber a turma né ambiente bacana e depois de tomar um café bora que tem mais treinamento treinamento avançado aí bora subir corda bora descer corda tirar dúvida fazer todas as manobras aí pra que a gente possa ser aprovado de primeiro porque esse aí é o intuito olha aí toda a equipe aí treinando bem forte mesmo fazendo todas as manobras aí bem avançadas aí pra gente poder ser aprovado tchau tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, excepcional a Martins Grupo. É isso aí, rapaziada. Dia de prova, semana foi intensa, o treino foi pesado. Mas é o que o pessoal costuma dizer, né? Treino pesado, prova leve. Treino difícil, prova fácil. Então, a semana foi intensa, o treino foi bastante dificultoso. Tirando todas as dúvidas aí. E hoje, dia de prova. Vamos iniciar a prova aí na parte da tarde. Por volta aí de uma hora, duas horas. E vamos ver aí até que horas que a gente vai conseguir finalizar a prova. E mostra pra vocês o resultado do nosso treino aí. Resultado da prova, galera. Se foi aprovado, se não foi aprovado. Então, fica até o final do vídeo aí que eu vou mostrar tudo pra vocês aí. Sobre essa aprovação, sobre esse curso aí. Pra você ficar ligado. Então, tá aí o dia de prova. A gente fez quatro dias aí de treinamento intenso. Fomos muito bem acolhidos. E o dia de prova, claro, que eu não filmei. Tava ali bastante ansioso, ali. Aguardando a hora da prova. A gente fez a prova na parte da tarde. Mas a prova foi bem tranquila. Fui aprovado de primeiro. Fui aprovado com nota muito... Com excelência, né? Nota excelente. Então, aí passei na prova teórica aí. A gente faz a prova teórica. Depois a gente faz a prova prática. Passei na prova teórica aí de forma excelente também. Estudei por isso. Treinei por isso. E tá aí o resultado. Duas carteirinhas. Uma carteirinha nacional e uma carteirinha internacional de acesso por cordas do Irata. que revalida o meu curso aí por mais três anos, né? Então, seja você nível 1, nível 2 ou nível 3 que esteja fazendo o curso de acesso por cordas. Você vai receber a carteirinha aí revalidando o seu curso por mais três anos aí. Daqui a três anos, a gente se vê de novo na Martins Grupo aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Foi um vídeo pra mostrar realmente como que é a energia aí de você estar no centro de treinamento fazendo o curso aí. Como que você vai ser recebido. Como que funciona o centro de treinamento. São cinco dias. Quatro dias de treinamento e um dia de prova. Então, a dica que eu te dou é você concentrar bastante no dia da prova. Você tentar tirar o máximo de ansiedade. Eu sei que não tem como a gente perder toda a ansiedade. A gente fica ansioso. Mas eu, por exemplo, eu faço da seguinte forma. Toda vez que eu vou fazer o curso de acesso por cordas, eu tento me divertir, entendeu? Tento fazer as manobras ali com o máximo de segurança possível. E tento me divertir. Eu sou da área de acesso por cordas aí. Tem dez anos que eu tô no acesso por cordas. Então, eu tento sempre me divertir ali. Pra ficar de forma mais suave. Mas a gente sempre fica tenso quando vai fazer uma prova. Querendo ou não, tem dinheiro envolvido, né? Você paga um valor ali e se você tomar pau naquela prova ali, você acaba perdendo aquele investimento que você faz. Então, o investimento na sua profissão, a gente sabe que não tá fácil. Então, a gente fica sempre ansioso, sim. Fica ali naquele jeito com bastante ansiedade. Mas a dica é essa. Tentar tirar um pouco dessa ansiedade. Tentar avisar sempre segurança. Pra você fazer a prova com o máximo de segurança possível ali. E se divertir. Se diverte que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve. Porque eu vou te ajudar a passar no curso de acesso por cordas com várias dicas aí do dia a dia. E não só isso. Se tornar um profissional de acesso por cordas aí com excelência. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo Clube do Rapel. E a gente se vê no próximo Clube do Rapel.